A AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo, foi realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O repórter Bruno Faustino destaca as novidades deste ano. Ribeirão Preto é considerada hoje a capital nacional do agronegócio. Isso se deve, basicamente, ao trabalho desenvolvido pela AgriShow ao longo dos 25 anos. A AgriShow está completando, em 2019, o jubileu de prata. O presidente da AgriShow, Francisco Maturro, conta um pouquinho. Esperava que a feira fosse chegar ao que se chegou hoje, presidente? Não, com certeza não. Aqui tem inovação, aqui tem ciência, aqui tem tecnologia. Todos os expositores se dedicam a trazer todo ano as suas novidades, mas mais do que isso. Eles colhem muitas informações que o produtor traz do campo, que é o legítimo usuário, o demandante dessas tecnologias. Os números da AgriShow são gigantescos. Nós temos aí 150 mil pessoas, a expectativa inicial, e movimentação de 3 bilhões de reais. Como chegar a esse resultado, presidente? Como chegar a esse resultado é sempre bastante difícil, porque nós temos um plano safra que começa em 1º de junho e termina 30 de junho. É sempre um complicador, porque quando nós fazemos AgriShow, os recursos já estão exauridos, já estão no final, ou coisa desse tipo. O que nós precisamos, o que o produtor precisa, o que o empresário precisa, o que o país precisa é de previsibilidade. Nós lutamos para que um dia a gente possa ter no agro a previsibilidade, ter no Brasil a previsibilidade. Isso volta a investimento, o país cresce, precisamos dos estrangeiros, é verdade, mas o próprio brasileiro também investe seu dinheiro quando tem segurança. Ao longo dos anos a gente tem percebido que o campo está cada vez mais conectado. E prova disso a gente vê aqui na AgriShow, presidente. O senhor acredita que tem alguma volta? Ou nós teremos cada vez mais tecnologia empregada ao agronegócio brasileiro? Nós temos partido o seguinte princípio. São Paulo tem 97% da população urbana. O Brasil tem 87% da população urbana. Então é pouca gente no campo para produzir para muita gente que está na cidade. Que muitas vezes é o mesmo que está no campo e está na cidade. Então como produzir sem tecnologia? No passado se produzia com o braço. Mas o Brasil também era importador líquido de alimentos. A gente importava feijão, a gente importava leite. Até ontem. E o Brasil precisa seguir avançando na tecnologia para ter ganhos de produtividade, continuar alimentando a sua população que passa de 200 milhões de habitantes e ainda gerar excedentes exportáveis para que o Brasil continue pagando suas contas. E aí